Saudações pessoal, estamos no stand da Hyundai que está fechado aqui ao público, vai estar com a galera convidados Estamos aqui dentro Vamos lá A Creta está lindo esse carro O pessoal por um lado do dia já está um pouquinho mais cansado Muito legal galera Show de bola no stand da Hyundai Estamos procurando os carros mais empacados Olha o Creta também bem legal Versão mais SUV O X35 que a maioria de vocês já conhece Chegando eles estão acostumados galera O cará que está fechado também, mas vamos tentar É isso aí galera, forte abraço Opa, tem um ali legalzinho, que é o B20 estilizado Laranja Bota diferente JBL hein, o som deve ser virado, vamos ver o que muda ali dentro A porta está aberta Tudo bom moça? Tudo Tudo Não sei se você entrar para escutar o som Vamos entrar para escutar o som Vamos, vamos entrar para escutar o som então Tem algum tipo de música que você gosta mais? O que você colocar aí, vamos ver o que você vai colocar Deixa eu colocar? Deixa eu colocar um foco Tá bom E é isso aí galera, não sei se eu vou conseguir colocar esse vídeo no YouTube Mas não fez o seu volante Muito show a qualidade do som aqui galera Sensacional mesmo Ela vai trocar por lá Aí sim Muito legal o carrinho galera HB20 galera, não é nada de absurdo Você que já tem um carro, já tem da PCN Trocal HB20 super legal hein Show de bola galera E é isso aí galera, valeu